Então, fazer bonito é o que mesmo? É denunciar, é precaver. O site Araguaia Notícias está no centro de Barra do Garças acompanhando a atividade do Faça Bonito, que é uma campanha federal, mas que chama a atenção de todos os munícipes, que é a ideia de nós combatermos o crime contra o abuso de criança e adolescente. Essa campanha vem a calhar porque, nesta noite, foram presos dois elementos que abusaram de meninas de 12 e 11 anos em Barra do Garças. E algo tem que ser feito nesse sentido. De denunciar, de combater o abuso à criança e ao adolescente. Vocês estão vendo a atividade que está sendo realizada com a participação do CRAS, CREAS, da Assistência Social do município de Barra do Garças, sob a coordenação da primeira-dama Leila Batista, com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e todas as autoridades. Esse aqui é o Pedro Beretta, ele é filho da minha amiga Luciana Beretta, ele é conselheiro em Barra do Garças, está participando da atividade, veio também aqui para a avenida para mostrar a importância de denunciar crimes de abuso em nossa cidade. É muito importante a gente lutar por questões de violência sexual infantil, enfrentar esse fenômeno de maneira coerente, de maneira concisa, de maneira ampla, junto com o poder público, junto com a sociedade, a responsabilidade com crianças e adolescentes, com as crianças unidades, parte de todos. Então, assim, nós estamos aqui no Conselho para apoiar, para fornecer o amparo a todas as crianças e adolescentes. Então, assim, nós precisamos que as pessoas façam a sua parte. Joana, essa atividade é muito importante. Graças a Deus, a população de Barra do Garças tem atendido bastante, fazendo bastante denúncia. E eu quero ressaltar, Ronaldo, se ver criança no semáforo, pedindo, isso caracteriza trabalho infantil. Então, denuncie, o seu nome não vai ser revelado. A denúncia é importante para nós desenvolvermos o nosso trabalho como assistente social e conselho tutelar. Milena, o jovem tem que participar mais ao perceber que algum coleguinha está triste na sala de aula. Isso é importante ele olhar e avisar um professor ou alguém da escola? Sim, justamente a gente está hoje aqui para trazer essa informação. E estamos também como os pioneiros, né, que a juventude hoje tem que ter mais essa ação, para a gente ter esse conhecimento não só para o nosso bem, né, para ajudar os próximos. Então, fazer bonito é o que mesmo? É denunciar, é precaver e cuidar dos nossos menores. Daiana, por exemplo, você vê um coleguinha na sala de aula. Ele está muito triste, não quer falar com ninguém. O que ele precisa? De atenção, eu acho assim, precisa, você chega nele e pergunta, você está tudo bem? O que aconteceu? Porque se a pessoa for muito animada, vê que está, tipo, muito triste, assim, muito quieta, você já tem que se confiar. Alguma coisa aconteceu? O professor Hernandes está aqui ressaltando essa data. Nós estamos aqui com a galera da Filinto Miller. A galera está aqui apoiando o Dia Nacional contra a exploração e abuso sexual da criança e adolescente. Conexões do meu tio Filinto Miller! A Yasmin. É bom a gente sempre estar se conscientizando para saber como agir, o que a gente deve fazer, né, para a gente ter sempre empatia com o próximo. Nossa amiga Andréia Guirra, representando a Polícia Civil e também a Rede de Frente participando dessa atividade. A gente sempre faz campanha justamente para dizer para as pessoas se precisa denunciar. A gente tem os canais de denúncia que são anônimos, né, como diz que tem, a gente pode fazer denúncia de qualquer lugar do país e as denúncias são realmente investigadas. A gente tem as Polícias Civil e Militárias aqui em Barra do Garças que quando são acionadas vão prontamente, a Polícia Civil investiga os casos, né, a gente tem tido condenações altas nos casos de violência sexual contra criança e adolescente. Então está o país inteiro, a cidade de Barra do Garças, a Polícia Civil do Estado inteiro fazendo campanha nesse mês. Andréia, é importante ressaltar que muitos abusos acontecem no seio familiar. Aí entra o papel da escola, os profissionais da educação, se perceber que a criança está diferente, está retraída. É importante estar atento a esse detalhe? Sim, Ronaldo. Inclusive esse ano, no início do ano, em parceria com o município, né, com a Prefeitura de Barra e com a Câmara Municipal, nós fizemos uma rede de frente, fez uma capacitação para qualificar esses professores, para receberem essa denúncia. A escola tem um papel fundamental, porque é onde as crianças se sentem à vontade, tem confiança nos professores e nas professores. E quem está participando dessa atividade aqui é o Conselho Tutelar de Barra do Garças, que, Moraes, esse trabalho é importante. Que essa campanha nacional, 18 de maio, faça bonito para combater nossa exploração de crianças e adolescentes, porque é muito fácil, acontece dentro do seio familiar. Pode ser o pai, o tio, qualquer pessoa é suspeita. Então a sociedade tem que estar ciente e não pode se calar, tem que denunciar. Porque através dessa campanha, nós vamos levar para a sociedade a responsabilidade de cada um. Porque não adianta nada você cobrar do Conselho Tutelar se a própria sociedade não cobra. Então tem que denunciar. Ligue no plantão 66-999-7266. Estaremos sempre com o Conselho à sua disposição. Aliás, Moraes, isso é importante, essa questão de denunciar. Essa noite teve uma situação lá no Nova Barra em que vizinhos ficaram sabendo e denunciaram. Então é importante essa consciência das pessoas de não terem medo de denunciar. Exatamente, porque a sociedade tem que estar responsabilizada em poder ajudar nós. Porque é através das denúncias que nós podemos chegar até o acusado. Porque se você não falar, não teremos um bom resultado.